A CIDADE NO BRASIL Engole essa, Jabuti! Cineirão, espera uma terra. Vai acabar tendo uma era mesmo. Deixa comigo! Ao meu sinal! Nem venho, o grandão é meu! Curtly! Tá esperando o quê? Acerta eles, pode ser pareta! Me permite? Porque seria uma honra tirar a super moça de uma furada. Rápido! Precisa de outro plano. Minha magia é mais forte, menina! Não! Você fala demais, isso acaba com você. Como se sente? Quer carona? Não! Eu tô bem! Corte! Vai mais devagar! Ai, ele não muda! Grande coisa! Eu tenho energia cósmica pra destruir uma cidade, mas não posso chegar em casa depois das dez! Três anos! Numa fazenda! Do Kansas! Estar girl, ladies and gentlemen! o All-American Sweetheart Wow, você realmente sabe como trabalhar a crowd Hold this for me I'm running out of patience You too? We're taking this someplace else Haven't you ever heard of innocent bystanders? Ever hear of acceptable losses? You can't make an omelette without breaking a few eggs This country's halfway down the toilet because of you super-powered types For the record, I don't have powers, Potty Mouth It's the staff Ah!